Oi gente, bom o vídeo de hoje vai ser diferente porque o vídeo de hoje está começando pra vocês um vídeo respondendo perguntas referente a minha irmã e eu, então eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje Bom pessoal, primeiramente antes de mais nada eu queria falar pra vocês que eu não sei se eu vou conseguir finalizar esse vídeo, aliás nem começar tem um cara que tá andando de moto, um cara que tá me dando agonia, sério primeiro que eu tripeta dando errado, a luz, barulho lá fora, ai tanta coisa que deu errado a segunda vez que eu troco de roupa, tô achando que hoje não é o meu dia de gravar mas enfim, eu vou gravar porque eu falei que eu iria postar vídeo sexta-feira, hoje, então eu tenho que postar e hoje eu estarei respondendo perguntas, né, como eu falei sobre a minha irmã da Iane Mica pra quem não sabe, eu tenho uma irmã gêmea, muitas pessoas vêm no meu canal se confundindo, sabe achando que eu sou a minha irmã, aí fala, pô mas cadê a menina que é a bebê, a Gigi as pessoas às vezes não tem noção, que tipo, são gêmeas, mas acontece muito isso então eu vou responder algumas perguntas, não todas, porque gente, me mandaram tantas perguntas e eu adoraria responder todas vou começar porque senão o vídeo vai ficar muito grande primeira pergunta é da Tainá Underline Marcelino quem nasceu primeiro? eu nasci primeiro, eu acho que em questão de 2 ou 3 minutos Franciele Paulo, Underline Paulo qual de vocês era mais calma? olha, na adolescência, eu achava que era eu, né, Daiane só que depois foi mudando, aí eu fiquei mais estressada tipo, há muito tempo, eu era mais calma que a Daiane até minha mãe falava isso só que a gente começou a mudar, aí eu acredito que a Daiane ficou mais calma do que eu até hoje é mais calma do que eu a Inocêncio Tamiris Underline na infância de vocês, já brincaram de casinha? muitas, muitas vezes a gente brincava muito, gente vocês não tem ideia de brincadeiras que a gente inventava casinha, pega-pega nossa, todas as brincadeiras infantis que existia pra brincar na rua porque eu falo que hoje em dia as crianças não brincam mais não parece que as crianças brincam pelo menos eu vejo isso, sabe? se você é criança e você brinca comenta aqui ou se você tem filho que é criança e brinca ainda na rua, comenta aqui agora não, eu sei por causa dessa quarentena mas a gente brincava muito de piano, tecladisto pega-pega esconde-esconde nós duas tivemos muita infância nossa infância foi magnífica e eu tive uma infância super rica Dani Alexandre há um beijo pra todas as meninas que fizeram perguntas tá bom? um beijo mesmo o que vocês mais gostavam de fazer juntas na infância? brincar assistir TV Cultura a gente esperava, tipo, a vitamina de banana ou a farinha láctea como que se diz? aquela farinha, sabe? da Nestlé e esperava começar Rá-Tim-Bum aquelas contos de fadas da TV Cultura tipo, todos esses desenhos infantis né? dos anos 2000 esses desenhos até mais antigos a gente assistia muito era um hobby nosso de criança Beatriz underline Maia vou tentar falar mas se eu não falar o seu nome tá? me desculpa porque eu sou muito desligada mas eu quero mandar um beijo pra todas vocês nasceram com quantos meses? querem ter filhos gêmeos? acredito que nós nascemos com 9 meses e foi uma loucura porque a minha mãe a gente é de cara pecuíba a minha mãe foi ter a gente em São Roque então eu até hoje fico perguntando por que que a minha mãe saiu de tão longe pra ter a gente em São Roque? sabe? eu não entendi e filhos gêmeos eu não pretendo ter filhos gêmeos gente eu não... tá na minha lista de ter filhos na minha lista, né? como se eu tivesse uma lista não, mas eu não pretendo ter filhos gêmeos acho bonito mas eu tenho medo porque a família do meu esposo a parte de mãe tem gêmeos a parte de pai tem gêmeos a avó do meu esposo as irmãs delas são gêmeas os dois filhos delas são gêmeos aí do pai do meu esposo tem quadre gêmeos então tenho bastante medo aí a mesma menina a Dani Alexandre falou vocês brigavam uma com a outra ou não? muito muito, muito mesmo a gente briga até hoje só que assim nunca foi uma coisa de brigar e ficar sem se falar eu acredito que a gente é muito unida eu e a Dani nós somos muito unidas a gente briga mas a gente tá se falando eu não vou conseguir falar o nome dela mas a Elita não gate alguma coisa assim um beijo vocês sempre foram bem unidas? sim a gente dormia juntas na mesma cama estudamos juntas né? muito tempo ficamos estudando juntas saíamos juntas tudo que a gente ia fazer eram juntas então a gente é muito unida a gente nunca teve uma briga séria eu acho muito feio irmãs que ficam brigando que tem essa desunião sabe? mas graças a Deus a gente é muito unida e tudo que acontece a gente conta uma pra outra Gerlani.17 Dani você e seu marido são tão lindos juntos achei lindo ah gente desculpa na verdade é um elogio muito obrigada Gerlani muito obrigada você já disputaram por causa do namorado? nunca por causa de namorado? nunca nunca mesmo nunca aconteceu isso a gente não docilizar qual é a altura e peso de vocês? bom eu meço 1,58 1,57 ou 58 peso peço uns 40 acho que tá nos 50 aquilo já mas tô tentando emagrecer um pouquinho mais tá uns 40 48 por aí a Daiane eu não faço ideia mas ela é um pouquinho mais alta que eu se eu tenho 1,57 daí eu tenho uns 48 mas eu tenho é tenho 1,57 eu acho vocês brigavam? sim vocês duas viajaram para os Estados Unidos juntas? como é a relação de vocês? beijos amo vocês um beijo Cris sim nós viajamos no mesmo dia a Daiane eu lembro porque a gente veio no mesmo avião então a Daiane sentou ali com o homem eu sentei junto com o Jordan e a Daiane já conversando com as pessoas dentro do avião sempre foi assim a nossa relação é muito boa de irmãs todo dia eu ligo para ela todo dia ela liga para mim tipo se ela não é uma das primeiras pessoas que eu mando mensagem exceto meus pais mas é tipo a primeira pessoa que eu ligo acho que no dia porque por causa do fuso horário é muito mais fácil ligar para ela do que para a minha família no Brasil por causa do fuso horário por mais que a Califórnia é quatro horas de diferença é mais perto do meu horário para o dela do que do meu horário para o Brasil dependendo do horário fica difícil de conversar com os meus pais mas eu converso com a Daiane todos 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 os dias inclusive meu paizinho mandou mensagem agora Passos Melissa também sou gêmea e amo isso vocês também têm uma ligação maior do que com outros irmãos beijos com certeza muito gente muito parece que a Daiane ela é metade por exemplo tem a Daniela e tem a Daiane aí parece que sabe quando você parte chocolate no meio é isso parece que parece que Deus partiu assim o chocolate no meio a gente tem uma ligação muito forte vocês já ficaram sem se falar por motivos de briga tipo coisa boba e daqui dez minutos a gente estava falando de novo tipo não vou mais falar com você nunca mais ai cala a boca não sei o que lá nunca mais vou falar com você mas passava tipo dois minutos e a gente já estava se falando nunca foi uma briga muito séria com quanto a Camila com quantos anos vocês conheceram a Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias a Igreja nós conhecemos com sete anos de idade e com quatorze anos de idade eu voltei a frequentar a Igreja a Igreja na verdade eu conheci com sete anos eu e minha irmã através do meu pai e foi tipo uma apresentação assim pra gente porque a gente era muito criança e não fazia muito noção do que tipo era igreja e do que era religião até mesmo tipo Deus eu sabia que existia Deus mas assim nada comparado a hoje a fé que eu tenho hoje porque eu era uma criança mas quando eu voltei pra Igreja com quatorze anos eu influencei a minha irmã e também então depois que eu influencei a minha irmã nunca mais ela se desviou da Igreja e eu sim e hoje voltei pra Igreja graças a Deus quem foi para os Estados Unidos primeiro? um beijo ai gente eu não sei falar isso não mas alguma coisa é Lorena nós duas viemos no mesmo dia Tela Costa qual é a melhor coisa de ter uma irmã gêmea? um beijo amo vocês um beijo pra vocês Tela a melhor coisa é você saber que tem uma pessoa que é igual você mas também que tem coisa diferente de você que pensa coisa diferente de você mas que muitas coisas na maioria das coisas é tipo os mesmos pensamentos que o seu sabe? tem muitas coisas ideias minhas que se eu contar pra Daiane ela vai super concordar que eu talvez contaria pra outro tipo pra Débora e a Débora talvez não iria achar legal ou tal concordar com alguma ideia que eu sei lá estivesse criando é que gente é muito difícil você falar sobre seu irmão gêmeo talvez eu que sou muito péssima de responder essa pergunta mas eu acho que a melhor coisa em ter uma irmã gêmea é você saber que tem uma pessoa que diferente de você eu falo em atitudes mas que fisicamente é muito parecida com você e também tem muitas coisas que a gente bate sabe? tipo muitas coisas mesmo a gente concorda com a maioria das coisas que a gente conversa entende? muitas das coisas que a gente conversa ou pensamentos se eu contar pra Daiane ela vai concordar comigo se ela contar pra mim eu vou concordar com ela então a melhor parte de ter um irmão gêmeo é isso de ser o seu companheiro independente da distância Daiane é minha companheira Jaine um beijo vocês são maravilhosas eu amo anseio por vídeos juntas quando o corona passar eu também eu pretendo muito visitar minha irmã esse ano quero muito conhecer a Gigi novamente nessa fase eu já conheci a Gigi quando ela era um bebê mas agora eu quero conhecer essa fazinha de um aninho mais espuleta vocês duas sentem falta do Brasil? muita eu sinto muito e eu tenho certeza que a Daiane também conta sobre uma briga de vocês na adolescência na adolescência ai gente eu não vou conseguir lembrar aqui porque eu me preocupo muito com o tempo do vídeo isso vai ficar muito grande mas já teve muitas brigas nossa ah uma que eu mais lembro foi quando eu queria uma calça jeans dela emprestada tipo essa briga que eu mais lembro assim vai ficar na minha memória e ela não queria me emprestar era ano novo e o Jorga tava lá no Brasil e ai ela não queria me emprestar e a gente brigou ficou sem se falar mas depois a gente voltou a se falar foi em questão de minutos como eu falei já se uniram contra alguma menina da escola nunca a gente nunca teve inimigos inimigas a gente nunca foi de brigar quem ajudava mais com os serviços domésticos na adolescência olha gente talvez eu esteja equivocada mas eu não lembro eu tava até tomando banho e essa pergunta eu acho que respondi no story mas eu não lembro de ver a Daiane com uma vassoura na mão é sério Daiane de verdade eu não lembro de você barrendo o chão eu lembro dela lavando louça mas o que eu lembro mais da Daiane é de ficar deitada na cama ou lendo as escrituras estudando, lendo assistindo tipo na cama dela eu ajudava muito eu era muito neura chata de ficar brigando com todo mundo ai não pisa no chão porque eu acabei de limpar eu era insuportável eu ainda sou um pouco assim mas eu mudei muito mas eu limpava eu sempre limpava a casa dos meus pais falava um palavrão quem falava mais? eu falava assim eu nunca fui um tipo de pessoa de falar muito palavrão mas de vez em quando soltava umas palavras feias entre eu e a Daiane eu acho que na época quem falava um pouquinho mais era eu porque eu lembro que quando eu soltava ah, não sei o que lá meu palavrão favorito que eu não falo muito palavrão hoje mas era pô sabe né pô r-r-a e eu falava muito esse palavrão e a Daiane falava ai, para de ficar falando palavrão sua feia, ridícula mas eu acho que eu falava um pouquinho mas não que eu falava palavrão porque eu não gosto de palavrão gente eu acho feio essas palavras enfim são palavrões eu não gosto eu acho feio e é muito difícil eu ficar falando palavrão de verdade é muito difícil qual foi a pior coisa que aprontaram na infância? beijos eu ainda vou conhecer vocês duas um beijo Glenda e um beijo Vanessa quando a gente entrou dentro do fogão para imitar o pica-pau e da gaveta foi tipo muito muito inesquecível porque o fogão virou a gaveta também virou a gente quebrou a TV a Daiane quebrou o braço a panela de feijão de pressão a panela de pressão que o feijão caiu em cima da gente nossa a gente ficou presa dentro do forno então é o que a gente aprontou quando era criança essa daqui é uma interessante quem as pessoas achavam a mais bonita? a Daiane todo mundo achava a Daiane mais bonita falavam ai entre as duas eu achei a Daiane mais bonita mas você também é bonitinha mas isso não quer dizer que você é feia mas a Daiane é mais bonita sempre falavam isso o jovem é super corajoso mas como vocês levavam suas vidas em meio a violência de São Paulo? Luciana perguntou é gente a gente arriscava muito a nossa própria vida sabe? saindo para lugares principalmente escondidas sem contar para o meu pai que a gente estava virando a noite na Avenida Paulista festa de pijamas que nunca existiu que era da igreja que a gente supostamente falava que era da igreja e a gente simplesmente não tinha muita noção que talvez aconteceria algo ruim com a gente a gente nunca tem em mente ai talvez vai acontecer comigo sabe? a gente nunca pensa isso então meio que a gente entregava tipo falava meu pai falava vai com Deus meu pai nunca foi o tipo de pessoa que deixava a gente sair sempre então a gente meio que mentia para poder sair e eu acredito que a gente respeitava muito sabe? a autoridade do meu pai a gente não era muito rebelde assim algumas coisas a gente remungava mas resmungava mas nada de ser tipo aquelas rebelde sabe? quantas vezes eu queria sair meu pai falava não vai, não vai, não vai eu voltava para a cama e ficava que vida mais ingrata eu falava que vida mais ou menos qual foi o momento mais triste que vocês passaram juntas? mais triste? eu não lembro mas já teve momentos assim tipo mas eu acho que foi quando na minha opinião foi quando a Daiane a gente veio para os Estados Unidos e eu não consegui me despedir dela no aeroporto porque quando a gente chegou em Orlando ela foi para o guichê dela e eu fui para o meu e aí quando eu fui ver se ela já estava lá sentada o avião dela já tinha embarcado eu acho que isso foi bem triste vocês sentiam ciúmes uma da outra? digo ciúmes de quando os pais davam mais atenção uma para a outra? não nunca senti nem ela porque a gente nunca teve muito isso, sabe? em questão da família eu acredito que eu era muito do ladinho da minha mãe eu acompanhava a minha mãe para a parecida do norte para as missas a Daiane não era muito caseira gente até hoje quando eu vou para o Brasil minha mãe fica super feliz porque eu bato perna com a minha mãe muito mesmo até se o Jordão estiver no Brasil bater perna com a minha mãe eu gosto de sair a Daiane não ela já é mais tipo caseira no Brasil minha mãe falava que ela não saia muito sabe? aliás não saia tipo assim saia com o Rick mas não tipo com a minha mãe então eu acho que eu era bem apegada com a minha mãe eu amo meu pai demais amo os dois igual, sabe? mas eu acho que na época a minha mãe era mais assim comigo não que não era com a Daiane tô falando tipo de sair assim de como ah não sei enfim mas nunca teve isso vocês eram viradinhas aqui no Las Santos o que é viradinhas? há quanto tempo estão sem se ver? um ano um ano e alguns meses quando vocês foram para os Estados Unidos vocês sabiam falar inglês? e como aprenderam? não eu não sabia a Daiane já sabia um pouquinho porque ela estudava muito ela já estava se preparando para quando chegar aqui sabe pelo menos falar um básico eu não gente eu vim aqui tipo de mala e cuia né? eu falo no inglês não sabia nada meu inglês era zero e também porque o meu esposo sempre falava português comigo aí eu achava que eu não precisava de inglês mas vi que as coisas eram diferentes que eu sim precisava do inglês você se acha parecida com a Daiane? por vídeo eu não acho sou sua fã adoraria conhecer você um beijo um beijo para todas eu não me acho parecida com a Daiane eu acho que a gente é muito diferente as pessoas falam vocês são idênticas idênticas gente eu não acho gente olha isso eu tenho uma pinta eu tenho uma pinta aqui e isso diferencia demais mas tipo eu acho que o nosso rosto cabelo ai tudo tudo é diferente eu não acho a gente parecida a voz eu acho parecida demais até quando eu mando áudio eu fico até confusa quem está mandando se é eu ou ela vocês nasceram aqui em Carapicuíba, São Paulo? não Carlelia Mendes nós nascemos em São Roque é mas crescemos em Carapicuíba um beijo vocês já tiveram o mesmo crush? humm não sim tivemos o mesmo crush na época de escola sim tivemos vocês saíram da casa dos seus pais na mesma época? sempre quiseram morar nos Estados Unidos? saímos na mesma época no mesmo dia no mesmo horário mas morar nos Estados Unidos a Daiane falava mais do que eu eu sentia vontade de conhecer aqui mas não era algo muito louco sabe? de querer morar aqui mas eu pensava assim tipo ai eu queria conhecer os Estados Unidos não era nem a Disney gente era tipo mais Nova York conhecer as casas dos Estados Unidos pra quem não sabe eu sou apaixonada por casa gente tem muitas perguntas ainda eu adoraria responder todas mas olha o vídeo já está bem grandinho eu acho que vou fazer um outro vídeo respondendo perguntas sobre minha irmã e eu se vocês sentirem mais curiosidade de saber um pouco mais sobre a gente vou deixar talvez uma caixinha lá no Instagram fiquem ligados no meu Instagram porque de vez em quando eu apareço por lá e falo ai gente deixa uma perguntinha aí então provavelmente eu acho que vou fazer parte 2 desse vídeo com perguntas diferentes de vocês em um outro dia então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje um pouquinho né respondendo sobre minha irmã e sobre eu fiquem com Deus e a gente se vê num próximo vídeo big beijo batom borrago fui ói